Olá, o meu nome é Carolina Batista Simões, eu faço iniciação científica voluntária no Laboratório de Fisiologia do Exercício, LAFISE, e sou orientada pelo professor doutor David Albinheiro Pinheiro Gonçalves. Hoje eu vou apresentar um trabalho titulado como Impacto de 24 horas de dietas ricas e baixas em oligo de imunossacarídeos fermentáveis e polióis e marcadores de síndrome gastrointestinal induzida por exercício em resposta ao estresse térmico. Para introduzir esse assunto então, esses sintomas gastrointestinais como inchaço, dor abdominal, acontece na população atleta, é muito prevalente, essa prevalência aparentemente depende do volume de treino desse atleta, então quanto maior o volume, maior essa prevalência, ela impacta diretamente na saúde, na performance desse atleta e pode acontecer antes, durante ou depois do exercício. Esses sintomas gastrointestinais se dão por causa de um redirecionamento do fluxo sanguíneo que sai de órgãos centrais, que sai dessa parte mais central do corpo e vai para a periferia, em específico durante o exercício o sangue vai para a musculatura. Dessa forma então, os FODMAPs, que é uma sigla para oligo de imunossacarídeos fermentáveis e polióis, eles se tornam alvo de intervenções nutricionais porque esses carboidratos, eles geram uma fermentação excessiva e causam um efeito osmótico que agrava esses sintomas gastrointestinais. Para exemplificar então o que são esses FODMAPs, por conceito, eles são alimentos, como eu falei, fermentáveis que podem ser mal absorvidos pelo organismo. Dessa forma, eles têm uma alta osmolaridade que causa ali formações de gases no intestino e o que, por consequência, agrava esses sintomas gastrointestinais, agrava e causa esses sintomas gastrointestinais. Há exemplos desses FODMAPs, a gente encontra então os frutanos no trigo e na cebola, os galactoligosacarídeos em leguminosas e repolho, lactose em produtos láticos, a frutose em excesso de glicose nas frutas, como por exemplo nas peras e nas maçãs, e os polióis de açúcares como o sorbitol e o manitol em frutas com caroços e adoçantes artificiais. Então, dá para perceber que esses FODMAPs estão extremamente presentes aí na nossa alimentação e, como eu falei, se tornaram alvos de intervenção nutricional. O objetivo desse estudo, então, foi determinar o impacto do consumo de alimentos e de líquidos com alto e baixo teor de FODMAP por 24 horas, antes e imediatamente após uma sessão de treino no calor, em marcadores da integridade epitelial, função e nos sintomas gastrointestinais. Para isso, foram usados 18 voluntários, homens e mulheres, treinados, não acrimatados ao calor e que não reportaram esses efeitos, né, esses sintomas gastrointestinais previamente. Esse é um desenho experimental do artigo. Então, 24 horas antes e 2 horas antes do exercício foi dada uma dieta ou rica ou baixa em FODMAPs para esses voluntários. O exercício consistiu de 2 horas de corrida em esteira, a 60% do VO2 máximo em temperatura ambiente, a 36 graus, né, portanto no calor. A cada 20 minutos foi medida a frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, a PSE, e foi reportado pelos voluntários os sintomas gastrointestinais que eles sentiam. Imediatamente após o exercício, foi dada uma bebida de recuperação que também ou era rica ou baixa em FODMAPs. Então, eu selecionei alguns resultados mais importantes desse estudo. Aqui é um gráfico que mostra a taxa de hidrogênio na respiração durante o tempo de corrida e no tempo de recuperação. Essa taxa de hidrogênio tem muito a ver com a fermentação que vai acontecer ali no trato gastrointestinal. Então, por consequência, era esperado que essa dieta rica em FODMAPs tivesse uma taxa de hidrogênio, né, portanto, uma fermentação maior. Durante o exercício, dá pra perceber aqui que não houve diferença estatística entre a dieta rica e a dieta baixa em FODMAPs. Porém, logo após o exercício, né, ou seja, depois de dar essa bebida de recuperação rica em FODMAPs, houve uma diferença estatística aqui da concentração de hidrogênio na respiração na dieta rica em FODMAPs. Portanto, a bebida com alto teor de FODMAPs pós-treino resultou nessa má absorção de carboidrato e, por consequência, nessa fermentação excessiva. Além disso, foi relatado que essa dieta rica em FODMAPs aumentou os sintomas gastrointestinais durante o exercício pelos voluntários. Eu selecionei esse resultado aqui porque ele foi um pouco inusitado, porque ele contraria a hipótese inicial dos autores. Por quê? Eles viram que a concentração plasmática desse marcador IFABP pós-exercício foi maior na dieta baixa em FODMAPs. Isso contraria a hipótese inicial porque esse é um marcador da disfunção da barreira intestinal e era esperado que esse marcador estivesse aumentado na dieta rica em FODMAPs, uma vez que outros estudos já mostraram essa correlação entre dietas ricas nesses carboidratos e o aumento da permeabilidade intestinal. Os autores justificam esses achados por dois motivos. O primeiro é porque eles acham que a presença desses carboidratos que não foram digeridos ali no trato gastrointestinal causou um redirecionamento local, ou seja, diminuiu a hipoperfusão local e com isso entregou mais nutrientes para esse epitélio, protegendo esse epitélio e diminuindo a permeabilidade intestinal. E a outra justificativa é porque a intervenção foi muito curta, ela foi de apenas 24 horas e às vezes esse tempo não foi suficiente para ver resultados mais graves, mais abrangentes com essa dieta rica em FODMAPs. Com isso, como conclusão desse estudo, o consumo de uma dieta rica em FODMAPs 24 horas antes do exercício no calor parece melhorar as perturbações do epitélio intestinal. Mas por outro lado, essa mesma dieta rica em FODMAPs, agora somado com uma bebida também rica em FODMAPs, imediatamente após o treino no calor, aumenta a má absorção de carboidrato e a severidade dos sintomas gastrointestinais se comparado com uma dieta baixa em FODMAPs. E é isso, agradeço pela visualização, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo desse vídeo e deem sugestões para vídeos futuros. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima!